Tchau. Em três horas eu teria colocado dez coisas a mais na minha agenda, sabe? E as mulheres pensando, ai, o que eles falam de futebol? Eles não tanto no futebol. Eles falam de futebol. Futebol. Eu vou falar porque eu já aproveito, porque tinha mais, só sobraram quatro, tá? Jura que a gente tem amizade, amizade mais do membro. É que eu tenho, não, 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 eu tenho mais amigas. Não são só você, não são só cinco. É uma pessoa que passou um ano. É, um ano e nove meses.